A tarde da bênção, eu tenho algo muito forte da parte de Deus para te entregar, aleluia. Algo que foi pedido em oração. E Deus me trouxe aqui para dizer que Ele está enviando. Esse algo que vem para trazer alegria, será motivo de prazer e alegria. Porque é uma bênção vinda, especialmente das mãos de Deus, para as suas mãos. Você abraçará, você beijará, você vai passear, vai passear com o milagre. Você, aleluia, vai fotografar com a bênção. Papai me trouxe aqui para dizer que Ele realiza sonhos. Era impossível para você. Mas para Deus nada é impossível. Uma oração foi ouvida lá no céu. E o papai está dizendo para o coração de alguém. Prepara teu coração porque chegou a tua vez. Chegou a tua hora. O Senhor mandou um anjo, um anjo, entregado uma resposta. Para quem? Para Zacarias. Na hora que Ele estava sacrificando lá no altar. Você veio aqui sacrificar. Você veio aqui sacrificar, aleluia. Sacrificar a obediência. Sacrificar o teu coração quebrantado. Oração tem sacrifícios. Sacrifícios geram milagres. Deus sabe, viu? Os momentos, os momentos que você faz de tudo, né? Você tem um carinho. Um carinho muito grande com as coisas de Deus. Sacrificar a renúncia. Isso mesmo. Tem pessoas que quando chega o horário, o horário, né? De sacrificar no altar. Meu Deus. Você faz com tanto carinho, com tanto amor. Papai trazendo o que ele está vendo, viu? Todo esse carinho, todo esse cuidado com essa rotina espiritual. Se Deus não fizer, ele é Deus. Se Deus fizer, ele continua sendo meu Deus. Aleluia. Glória em Deus. Tem pessoas aqui que serão surpreendidas. Ainda no dia de hoje. Ainda no dia de hoje. Papai está dizendo que ele vai trazer uma resposta. Aos meus anjos, eu dei ordem ao teu respeito. Deus deu ordem ao anjo. Para trazer uma notícia. Uma notícia está chegando aí. E Deus manda dizer. Eu enviarei o anjo, sabe por quê? Porque o inimigo queria que desse errado. Mas não vai dar errado não. Porque eu sou aquele que estou guardando. Eu sou aquele que estou cuidando. Eu sou aquele de Calai e Estébia. Que não erra o endereço. Estou guardando a tua bênção. Eu vejo, aleluia. Pessoas. Pessoas que estavam com o sorriso comprometido. Com alegria comprometida. E papai me trouxe aqui. Mas é por isso que eu estou mandando o anjo. O anjo está chegando para trazer o livramento. O anjo está chegando para trazer a resposta. Levanta as suas mãos que eu quero profetizar. Deixa eu lançar essa palavra profética sobre a sua vida. Sobre a sua casa. A sua casa será endereço. Endereço de entrega de bênção. De milagres e de respostas divinas. Eu quero profetizar em nome do Senhor Jesus Cristo. Que no cenário onde você não estava vendo. Você passará a enxergar. A enxergar. E você vai olhar e vai dizer. Isso daqui sabe isso aqui? Isso daqui foi Deus que enviou. Isso é resposta de oração. Oh, aleluia. O anjo fala com ele e ficou com medo. Oh, Zacarias. Eu vim aqui entregar um recado para você do céu, Zacarias. A tua oração foi ouvida. E a tua mulher, Isabel. Isabel. Isabel, ela vai gerar. Senhor Tasnequim, quem foi que disse que eu preciso de porta aberta para operar milagres? Hã? Sua oração foi ouvida aqui? Que oração? Já orei por tanta coisa, Senhor. Que oração é essa? Deus não esqueceu do teu pedido não, viu? Teve pedido aí que pessoas, pessoas fizeram autor do poder. Ou você chegou lá. E você não está nem aguardando mais. Olha aqui para mim. Deus vai fazer uma grande surpresa. Uma grande surpresa. Tem algo que foi específico. Você especificou. Você pediu com todas as letras. E Deus está dizendo, eu estou chegando com resposta. Eu estou chegando, eu estou chegando com um recado nessa tarde da bênção. E tu saberás que eu sou Deus que entrega a bênção. Eu entrego a bênção que estava retida. Eu vejo algo retido. Mas eu vejo Deus colocando as mãos e desbloqueando. Deus tirando o empecilho. Deus tirando as amarras. Eu vejo algo que alguém não via. E Deus, sabe aquele bloqueio? Você gostaria de ver. Tem alegria aí? Alegria aí que foi interrompida. Tem história aí? Eu vejo, sabe? Um para um lado e outro para o outro. Eu vejo coisas que foram distanciadas. O Senhor está dizendo, eu estou chegando para conectar. Eu estou trazendo para unir novamente. Eu estou trazendo para trazer. Eu estou chegando para trazer alegria. Alegria e paz para dentro do teu lar e para o teu coração. Deus coloca hoje a mão sobre uma causa. E esta causa, Ele manda te dizer. Vai ser dentro dessa porta fechada. Que tu vai avistar um grande milagre. Disseram, disseram. Disseram que não tinha mais jeito. Disseram que era causa impossível. Era causa pedida. Essa causa é minha especialidade, diz o Senhor. Eu sou um advogado desta causa. Médico dos médicos. Oh, aleluia. E juiz dos juízes. Meu Deus do céu. É chegar no momento de decisão. Decisão. E o Senhor está dizendo para você. Eu não vou deixar você perder, viu? Segura aí, segura aí, segura aí. Segura aí. Segura no like a live. Segura no like a live. Não vou deixar. Não vou deixar sair das tuas mãos. Não vou permitir que você perca. Você não vai perder, não. Vai segurar. Vai segurar. Oh, aleluia. Eu vejo pessoas frustradas. De quê? De tentar de um jeito. Aleluia. E não dá certo. Mandou? De tentar e não dá certo. Mas o teu redentor ele vive. E por você estar lutando. E por você estar agindo. Papai sabe como chegou você aqui nesse exato momento. Todo dia a mesma coisa. Né? E a pessoa que diz assim, Senhor, é todo dia a mesma coisa. Eu vejo uma rotina aí. Uma rotina. Uma rotina que será quebrada. O Senhor me trouxe aqui para falar para o teu coração. Eu vou te encher de uma alegria tão grande. Que você saberá. Saberá. Que eu sou Deus que vou quebrar essa rotina. Todos os dias. Você está aí lutando. Você luta com algo. E você já está cansada de lutar. E você não vê mudança. Mas o Senhor está mandando eu falar para você. Que ele viu essa rotina difícil. E ele está dizendo. Eu vou trazer uma notícia. E essa notícia. Vai ser motivo de prazer. Prazer e alegria. Está entendendo? Deus não quer que você vejeite. Não. Deus não quer te ver aí infeliz. Não. Trabalhando. Aleluia. Mas é infeliz. Não. Não quer não. Deus não quer que você viva de aparência. Está chegando algo que vai romper. Vai quebrar essas cadeias emocionais. E o Senhor me traz aqui para profetizar na sua vida. Viu? Na sua vida hoje. Prazer e alegria. Prazer e alegria. Você vai se alegrar. Você vai viver. Verdadeiramente. Porque tem pessoas aqui. Que estão precisando viver. Viver. Mas pra você viver. Você depende que Deus faça algo. E exatamente nessa causa. Onde você apresentou pra Deus. Senhor faça. Senhor libera. Eu vejo uma mão assinando. Assinando algo. E Deus está dizendo. O que eu te entrego hoje. Recalai. É uma sentença favorável. O que eu te entrego hoje. É uma assinatura de milagre. Você me pediu. Você falou. Eu só queria viver verdadeiramente. Sabe por quê? Muitas pessoas pensam que eu vivo. Mas não estão vivendo não. É um peso tão grande. Aleluia. O Senhor está tirando hoje. Hoje. Pesos. Fardos pesados. Você só está te tirando hoje. Essa tristeza que estava te matando. E sabe como é que ele está arrancando essa tristeza? Ele manda dizer pra você. Eu arranco essa tristeza trazendo. Trazendo o quê? Me explica o que é que ele está trazendo. Através de uma notícia. Através de uma notícia. Papai está arrancando essa tristeza. Porque teve coisas aí. Que você escutou. Teve algo aí. Que aconteceu. Aleluia. E essa tristeza está fazendo morada. Dentro do teu coração. E até na tua aparência. Mas eu quero profetizar de hoje para amanhã. Esse semblante mudado. Eu quero profetizar de hoje para daqui a pouco. Uma notícia que vai fazer você pular. Você vai saltar de alegria. Aleluia. Essas cadeias aí. Essas cadeias de tristeza. De desânimo. De angústia. Essas cadeias aí. De calar e estérbia. Que estavam te prendendo por dentro. Impedindo você de respirar. De andar. Ei. Nada e nem ninguém. Vai te segurar. Sabe por quê? Deus está falando. Eu quebro maldição hoje. Hoje. Eu abro porta hoje. Eu quebro trancaduras hoje. Eu abro portas. Tiro empecilho. E te entrego. Eu te entrego uma notícia hoje. Que vai te trazer prazer e alegria. O anjo fala isso. Para quem? Para quem estava lá. Para quem estava lá. Aleluia. Para quem estava lá oferecendo incenso. Para quem estava lá sacrificando. Não é sem ver nada acontecendo. Não é sem ver nada acontecendo. Quando houve um de repente. Vai haver um de repente. Aí Deus está falando. Fique com medo não. Viu? Não fique com medo não. Como é que eu vou entregar essa notícia? Não. O anjo disse. Não tenha medo não. Fique com medo não. Eu vim como enviado. Enviado. Enviado do Senhor. E nos diz a palavra do Senhor. Que o anjo disse. Olha. Vai ter muita gente que vai ficar feliz com o nascimento. Nascimento. Tem algo que está nascendo. Tem algo que está surgindo. Deus fala de uma novidade. É novidade. É novidade. É novidade que está vindo da parte de Deus. Para a sua vida. A palavra vai dizer. Que o anjo entrega todo o recado para Zacarias. E ele diz. Como eu posso ter certeza disso? Como é que eu posso ter certeza? Eu sou velha e minha mulher de idade avançada. Muitas das vezes a gente olha, né? Como é que eu posso ter certeza disso? A fé. Ela não enxerga limites. A fé não enxerga limites. Eu estou entregando para você. Uma palavra. Uma palavra. Vem cá lá para a Xébia. Daquele que te disse. Lucas 1,37. Para mim não tem nada impossível. Não tem nada impossível. Papai me trouxe aqui para falar para o coração de alguém. Oh, aleluia. Para de estar olhando para a dificuldade. Como é que vai acontecer? Para de estar olhando. Oh, aleluia. Para de estar olhando para os empecilhos. E tome posse dessa palavra. Coloca nos comentários. Eu tomo posse dessa palavra. Eu concebo hoje essa palavra. Tem gente que espera ver para crer. Não. Não, não vou esperar para crer. Eu estou crendo. Porque eu estou recebendo. Eu estou sentindo no meu espírito. Eu estou sentindo dentro do meu coração. Algo diferente. O que é isso que você está sentindo dentro de você? Sabe o que é isso? É Deus te renovando. Renovando as tuas estruturas. Deus não vai dar nada para ninguém que não tenha uma estrutura. Deus está te dando estrutura emocional. Física. Espiritual. Para você saber lidar com essa benção que está chegando aí. Oh, aleluia. Ele disse a minha mulher é de dar avançada em sua vida. Isso daqui não é para mim não. Errou o alvo anjo. Errou que nada. Gabriel olha para a cara de Zacarias. Oh, oh, oh. Seu Zacarias. Você sabe quem está falando com você, seu Zacarias? Oh, seu incrédulo. Você sabe quem está falando com você? Eu sou Gabriel. O que está sempre na presença de Deus. Eu lá e a Estébia fui enviado para lhe transmitir. Estas boas novas. Eu sou aquele que assista. Eu estava lá ouvindo. Eu ouvi da boca do Todo-Poderoso. Que a pessoa era você mesmo. Que tinha uma mulher de Calaia Estébia. Estava uma porta lá. Uma porta fechada. Era estéreo. Eu vim aqui para transmitir o que eu ouvi. O que eu ouvi daquele que pode. Reverter esse quadro. Mudar a situação. Eu vim aqui entregar, entregar. Resposta de uma causa impossível. Mas foi orada. Foi ouvida lá no céu. E eu estou trazendo só um recado. Porque eu não faço nada. Mas quem vai fazer. É a mão daquele que tudo pode. É o Todo-Poderoso. É o Todo-Poderoso que chega. Para mudar sentenças. É o Todo-Poderoso que chega. Para mudar diagnóstico. É o Todo-Poderoso que chega. Para arrancar essa tristeza. Para rasgar essas notícias aí. Que deixou você abalado. E trazer notícia de alegria. Te prepara para saltar aí. Porque eu vejo um resultado. Eu vejo um resultado. E esse resultado você conquistou em oração. Esse resultado que está chegando aí. Vai fazer você pular. Vai fazer você saltar. A Bíblia diz que o anjo disse agora a você. Eu sou Zacaria. Você vai ficar mudo. Viu? Vai ficar mudo. Porque você não acreditou. Deus me trouxe aqui para dizer para você. Acredite. Creia. Que tudo é possível. Aquele que crê. Acredite. Acredite. Conceba a palavra. E espere. E aguarda o resultado. O resultado da oração. O resultado da palavra profética. Eu nunca vi a palavra de Deus voltar vazia. Se ela for endereçada para você. Ela se cumpre. Se essa palavra é tua. Agarre da glória a Deus aí. O anjo está falando de detalhe. Fala. Eu tenho o nome da bênção. Tem pessoas aqui que para você ser abençoado. Você depende de outra pessoa. Que depende de outra pessoa. Olha só. Olha só. Vai ser através de Isabel. Vai ser através de Isabel. Que eu vou te entregar a bênção. Vai ser através de alguém. Que eu vou fazer. Eu vou ser receber a bênção. Aleluia. Deus já tem o nome da pessoa. E nos diz a palavra do Senhor. Que o anjo dá. Entrega a palavra profética. E ele sai. Vai entregar também. A bênção para Maria. E comunica para Maria. Que Isabel já estava de posse da bênção. Olha só. Levanta as mãos aí. Levanta as mãos aí. Aleluia. Porque vai ter notícias assim. Notícias que serão mudadas. Tem pessoa que já vai saber. Que a outra já está de posse da bênção. Já está de posse do milagre. Nos diz a palavra que o anjo fala para Maria. Maria. Olha só. Ninguém vai entender nada não. Ninguém vai entender nada não. Mas vai ser uma entregação de notícias boas. Boas que você vai saber. Você vai saber o efeito que teve a oração. Porque ela vai atingir. Pessoas. Meu Deus do céu. Pessoas que estavam tristes. E vão começar a pular com resultado novo na mão. A Bíblia diz que Maria. Quando ficou sabendo pela boca do anjo. Que Isabel já estava grávida. Já estava grávida. O anjo diz para ela. Maria. Aquela tua parenta lá. Já está no sexto mês de gestação. Aquela que era externe. Está entendendo? Deus vai alcançar pessoas. Que você apresentou em oração. E Maria partiu para lá. Quando chegou lá. O milagre foi confirmado. Deus está dizendo que está havendo. Está havendo. Confirmação de milagre. E através dessa confirmação. Desse milagre. Eu vejo pessoas pulando. Pulando com a confirmação. Pulando com o resultado. Pulando com a bênção. Eu vejo pessoas levantando papéis. E Deus manda te dizer. Que é através desses papéis. Através desses papéis. Aleluia. Através desse rolo. Dessa documentação. Que tu saberás. Que eu sou Deus que realiza os sonhos. E cumpro. E cumpro. Aquilo que eu falei. Aleluia. Maria chegou. O bebê começou a pular. No vento de Isabel. Confirmação. Confirmação. Não vai dar para esconder não. Não vai dar para esconder. O milagre. Que Deus. Já enviou. Já enviou para você. Ela disse. O que é que eu fiz para merecer aqui? A visita da mãe do meu Senhor. Chegou aqui. Eu fui tomada de uma alegria. Está entendendo? A bênção que vem de Deus para a tua vida. Vai te tomar aí de alegria. Porque a bênção de Deus. Enriquece. Não acrescenta dores. Isabel. O bebê começou a pular. Ela foi tomada de alegria. A alegria visitou a casa de Isabel. A alegria vai visitar tua casa. E ela não vai vir. Aleluia. Ela não vai vir para passar um tempo não. Não vai vir para ficar de vez em quando não. Ela vem. E ela vem com testemunho. O testemunho que vai glorificar o nome do bem onde eu sou. Ela vem. E ela vem para ficar. Oh, aleluia. A palavra me diz que agora toda a vizinhança, toda a vizinhança de Isabel, toda a vizinhança dela ficou assim. Mas quem imaginava um negócio desse? Isabel, minha gente. Isabel está lá. Praxa da luz. Os vizinhos e os parentes ouviram falar da misericórdia de Deus e se alegraram com ela. Deve nem que ficou feliz, né? E aquelas pessoas que estavam rindo? Porque ela orou tanto e não viu mudança naquele cenário. Como ficar? Nos diz a palavra que quando chegou a vez de Isabel da luz. O marido estava calado. Calado. Calado, Zacarim. Chegou a ver dela ter o bebê. Todo mundo queria colocar o nome da bênção. Todo mundo queria dar o nome da bênção. Um dizia, eu vou se chamar o quê? Coloca o nome do pai. Coloca o nome do pai. Mas Isabel, olha, disse assim. Não. O nome será João. João. Mas como assim? O marido não falou nada. Tem lutas aí. Tem milagre que está chegando aí. Tem coisas aí que serão oficializadas. Porque teve que vencer no silêncio. No silêncio é por isso. E é por isso que Deus vai realizar o sonho. Teve alguém que diz assim. O que ninguém sabe, ninguém estraga. Foi no silêncio, não foi? Tem vitórias aí que você venceu. Uma luta foi no silêncio. No silêncio. Mas o Espírito Santo e Deus testificou. Ele não falou nada para ela. Porque estava mudo. Mas a Bíblia diz que Isabel tinha certeza. Tinha certeza que iria se chamar João. O Espírito Santo e Deus não vai deixar. Não vai deixar você enganado. Não vai deixar você enganado. Ele é aquele que vai confirmar. Vai confirmar a tua bênção. Vai se chamar exatamente isso aqui. O Espírito Santo confirmou. Eu não deixo ela errada. Deus me trouxe aqui para dizer para alguém. Não deixarei você errar. Não deixarei você errar. Não deixarei o inimigo frustrar. A tua felicidade. A tua alegria. Deus está cuidando da tua felicidade. Deus está cuidando da tua alegria. Não. Essa depressão não vai te matar não. Mas ela será sufocada. Sufocada. Ela vai bater em retirada. Com essa notícia de alegria que está chegando aí. Alá, Estébio, Camaralha. Os vizinhos falaram. Coloca o nome do pai. Se não vai se chamar João. E eles entregaram uma tabuinha para o pai do menino. Assina aqui. Assina aqui. Você não pode falar. Ô seu incrédulo. Ô seu incrédulo. Você não pode falar não. Deus me trouxe aqui para falar para o coração de alguém. Eu vou calar a boca de pessoas dentro da tua casa. Dentro da tua casa. Que você não sabe porquê. Fica aí orando. Fica aí. Ninguém vê nada. A vida não muda. Eu vejo alguém pulando. Pulando. Pulando terra. E Deus calando a boca de pessoas incrédulas. Que mandaram você parar de orar. Porque é isso que não quer acontecer na sua vida. Eu vejo pessoas tristes. Por causa de coisas que Deus falou. E teve pessoas que disseram para você. Por que tu vai acreditar nisso? Tentaram. Tentaram. Frustrar. Frustrar os sonhos de Deus na tua vida. Tentaram interferir. No recebimento dessa bênção. Mas Deus me trouxe aqui. Pazer vão estar lá e vão ter que ver. Tudo e posto do milagre. Tudo e posto da novidade. Ô aleluia. Ele escreveu. Porque ele ouviu do anjo. Ele escreveu. Mas só falou. Só falou no momento do recebimento. Tá entendendo o mistério? Só falou no momento do recebimento. Tá chegando um recebimento aí do céu. E Deus me trouxe aqui pra dizer. Alguém só vai falar quando eu mandar. É recebimento. Vai estar lá pra ver. Vai estar lá pra ver o quê? Vai estar lá pra ver o registro. Vai estar lá pra ver a fotografia. Vai estar lá pra ver. Vai estar lá para ver Vai estar lá para ver Milagre mesmo nessa porta Vai estar lá para ver Vai estar lá para ver você Você que não está sem branco Vai estar assim Realizado, realizada Vai estar lá para ver Você assinando Essa papelada da vitória A Bíblia diz que ele assina Olha só Ela fala e ele confia Ela fala e ele confia Quem foi que disse Alguém pediu a Deus para falar Quem foi que disse Que o homem manda em nada Quem foi que disse Tem gente que vai ter que assinar Deixa eu pegar A gente está na tarde da benção Mas deixa eu pegar aqui o negócio Deixa eu pegar aqui O que é isso minha gente? Deixa eu pegar aqui Vai, vai, vai Pega aí Pega aí Confirma aí a benção Confirma aí a benção Ô Zacarias Assina Quando ele assinou Bateu Bateu Deus está dizendo para você Eu sou aquele que confirma Confirma Vai ter alguém que vai ter que assinar Vai ter alguém que vai ter que concordar Vai estar caladinho Mas vai ter que concordar Vai ter que registrar Vai ter que registrar Vai ter que registrar o menino Vai ter que registrar a menina Vai ter que liberar a tua benção Vai ter que concordar A Bíblia diz que ele escreveu na tabuinha E quando ele escreveu Estava lá o nome bateu Deus não deixou a Isabel envergonhada Papai manda dizer que não vai deixar você ser envergonhada Envergonhada não Eita glória a Deus Eu vejo um selo aí que sela papéis Papéis E te dá garantia da benção Garantia da benção Essa benção que está vindo para você Ninguém toma não Essa benção que está vindo para você Aleluia Está sendo confirmada hoje pelos céus É garantia É garantia É garantia que vai te trazer Prazer e alegria A palavra me diz que quando ele assina A Bíblia diz Meu Deus do céu Quando ele assina A boca destrava Está entendendo? A boca destrava E ele falou Papai me trouxe aqui Para dizer Está chegando o final Está chegando o final De um processo aí De um final De um processo aí E tu saberás Tu saberás Que eu sou Deus Que decreto Tu saberás Que eu sou Deus Que determino A boca se abriu E a língua soltou E ele começou a falar E ele começou o que? A louvar a Deus Te prepara Te prepara Porque vai ter gente aí Que Deus vai surpreender você Dentro da tua casa Vai louvar o nome do Senhor Vai agradecer o nome dele Por quê? Vai ver a bênção aí Vai ver você Sendo favorecido Favorecida Com as graças divinas Todos os vizinhos Ficaram cheios de temor E por toda a região Da Judéia Se falavam Por essas coisas Ou seja O testemunho Na casa de Isabel Deu que falar Não ficou escondido não Tá entendendo? O testemunho circulou Circulou naquela cidade E todos que ouviam falar Disseram De se perguntar O que vai ser esse menino? Pois a mão de Deus Estava com ele Todos estavam se perguntando Tá entendendo? Isso daí Foi obra das mãos de Deus Isso daí Foi liberado pelas mãos de Deus Muitas das pessoas vão comentar aí Aleluia Vão comentar aí Desse teu testemunho Deus me trouxe aqui Pra falar Pro teu coração Falar E espera Eu não tenho nada escondido Pra você não, viu? Teve gente aí Que até Até tentou Até tentou atrapalhar Até tentou interferir Mas eu sou aquele Eu sou aquele Que faço Que faço infinitamente mais Daquilo que você pediu E daquilo que você pensou Tá chegando Uma grande surpresa aí Uma grande surpresa aí Que vai dar o que falar Coloca nos comentários O meu testemunho Vai virar notícia Vai virar notícia Vai virar notícia Aonde? Vai virar notícia Nas suas redes sociais Vai virar notícia Aonde? Aleluia Vai virar notícia Através de fotografia Vai virar notícia Aonde? Vai virar notícia No cartório Vai virar notícia Aonde? Vai virar notícia Nessa garagem aí Vai virar notícia Aonde? Vai virar notícia Nessa façada Desse prédio aí Vai virar notícia É, é Deus tá dizendo pra você Porque não tem nada Pra você escondido não Não tem nada Escondido pra você não O que Deus tem Pra tua vida Vai ser registrado Vai ser notório E vai ser espalhado Eita Deus manda Aquilo Vai calar, viu A boca de quem Espalhou notícia aí Notícia que entristeceu O teu coração É por isso É por isso Que Deus te fará Dar a volta por cima Meu Deus do céu Eu vejo pessoas Eu vejo pessoas Sendo apontada Apontada E esse é o que aconteceu Te trouxe um constrangimento Te trouxe tristeza Pro teu coração E Deus também É por isso É por isso Que não vai ser escondido Não É por isso Deus faz questão Deus faz questão De fazer festa Com teu nome Deus faz questão O Senhor faz questão De te dar condições Tu vai ter condições aí Vai ter condições Meu Deus Porque vai dar um pulo Tão grande Vai dar um salto Tão grande E você vai entender Você vai entender O que é que Deus Libera através do teu nome O que é que Deus Libera através do teu nome Pulos Pulos Ou seja Vai sair aí Dessa humilhação Eu vejo saída Da humilhação Naquele tempo A mulher que não gerava Que não tinha filho Sabe Era um constrangimento Era uma vergonha Por onde passava Onde vai lá A mulher que não produz Olha lá Onde é que vai A mulher estéreo A terra seca A terra seca A terra seca Está sendo visitada Através da palavra profética E Deus está dizendo Pro coração de alguém Aguenta aí Aguenta aí o coração Segura tuas lágrimas aí Porque quando tu olhar Quando tu olhar Para essa bênção Tu entenderás Que eu não entrego Bênção Sem um significado Alá Está atrelado As minhas vontades Diz o Senhor O que eu estou entregando Serei glorificado Serei glorificado Na tua casa Serei glorificado Na tua causa Serei glorificado Na sua Vida Meu Deus do céu Eu vejo pessoas Passando de gestações Sabe Gestações difíceis Você precisava De algo Você precisava De algo Para você Para você receber Para a porta Se abrir Aleluia Deus está mandando Dizer pro coração De alguém Está chegando Alguém aí Será a chave De que é exposto Alguém vai te procurar É Deus ainda via anjos Deus ainda via anjos Na porta Deus ainda via anjos Anjos com mensagem Alguém vai te procurar E através E através Dessa visitação E através Dessa mensagem Você vai receber Um aviso Um comunicado Do céu E Deus Te dará condições De que Vai te entregar Uma benção E não é qualquer benção É uma benção Que todo mundo Vai entender Que foi papai Que entregou Que foi papai Que fez Aleluia Surpresa 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 Em que era da sua vida Em que era da sua vida Você acha que é essa surpresa Deus só dá o que é bom Deus só dá o que é bom Vai Em nome do teu filho Nosso Senhor E Salvador Jesus Eu oro e abençoo Deus Cada vida Cada pessoa E peço Deus que o Senhor Vem dar motivo de riso Para quem chegou aqui triste Surpreenda Deus Essas pessoas Meu Deus Quebra agora Todos os empecilhos As amarras Os ferrolhos Meu Deus Abençoo a vida financeira Sentimental Espiritual Familiar O Senhor sabe Deus Como é que vai Como é que vai Dar motivo de riso Para essas pessoas Eu peço Eu peço uma virada Uma reviravolta E no lugar onde essa pessoa Foi mais humilhada No lugar onde ela foi Rejeitada Abandonada Esquecida Que aí Meu Deus O Senhor Venha fazer uma entrega Especial Ai Tem alguém que não fala Tem alguém Meu Deus Que é o bloqueio Conferência Nesta vida Meu Deus Cala Deus Cala a boca Fecha a boca Fecha a boca Dos incrédulos Meu Deus Entregando a bênção O milagre A resposta Que nenhuma dessas pessoas Que passar por aqui Senhor Fique sem receber Da Tuas mãos Aquilo que o Senhor Está providenciando Para a vida De cada uma delas Senhor Teve pessoas aqui Pai Que disseram Que estaria tudo bem Mas só o Senhor sabe O Senhor sabe Deus De quanto tempo Ela espera Que uma oração Seja atendida Através de uma ligação Meu Pai Que o Senhor Que o Senhor Faça ela se conectar Com a bênção Que ela escute A voz Dessa pessoa Dessa pessoa Que não fala mais com ela Que haja pedido De perdão De desculpa Meu Deus Que o Senhor Venha confirmar Através desses papéis A confirmação Da existência Do milagre Meu Deus Que o Senhor Venha entregar Nessa porta Nesse endereço Nessa casa Meu Deus Esse algo que vem Meu Pai Esse algo que vem Para honrar Este nome E através desse nome Que o teu nome Ó Jesus Cristo Seja honrado também Em nome do Senhor Jesus Cristo Eu apresento agora Cada endereço E peço que o Senhor Envie os teus anjos Os teus anjos Senhor Com a espada Desembanhada Cortando Desfazendo Todos os laços Tirando todos Os empecilhos Preparando Meu Deus O caminho Para a bênção Chegar Pai Que nesta porta Onde alguém Passou chorando Ela possa voltar Sorrindo De posse do milagre E da bênção Eu oro por aqueles Que estão agora Nos hospitais Aqueles que estão Em fé Aqueles que receberam Um diagnóstico ruim Aqueles que estão Lá no presídio Eu oro Eu oro Deus Por essa mãe Esse pai Essa filha Esse irmão Está apresentando Agora alguém Senhor Que o anjo Vá lá Senhor E o anjo Traga Delivramento Pai Joga Joga Senhor Joga no mar Do esquecimento Todo Do esquecimento Todo ressentimento Joga Meu Deus Toda Toda confusão Toda arrumadinha Do inimigo Meu Deus Que todo Ser maligno Está trazendo Contenda Fofoca Todo ser maligno Está trazendo Infermidade Divisões Pai Em nome do Senhor Jesus Cristo Que sejam Bloqueados agora Que o anjo Do Senhor Acampe Ao redor De cada um Deles Que o Senhor Venha proteger Venha lidar E venha guardar Deus querido Deus amado Que o teu povo Seja tocado agora Pega a água Por favor Para mim Água Que através Dessa água Deus O Senhor Venha renovar O Senhor Venha dar forças Quem chegou aqui Cansado Debilitar O Senhor Possa dar Saúde O Senhor Possa alcançar Meu Deus Onde o remédio Não pode alcançar Alcança Meu Pai Alcança Dê estrutura Estrutura Para essa pessoa Que está dizendo Deus Eu não aguento mais Que a bênção Do Deus Pai Filho Espírito Santo Esteja Sobre cada molécula Desta água E quem beber Deste Senhor Receba O cansado Força Receba O enfermo A cura O milagre Receba Em nome do Senhor Jesus Cristo A paz Que o dinheiro Não pode Comprar Receba Em nome do Senhor Jesus Cristo Beba Beba Surgindo aí O seu nome Na sua casa O meu Deus Abençoe Os ofercantes Desimistas Dessa obra Dessa casa Que Deus Esse presente do céu Para alguém Deus colocar em seu coração Em nome do Senhor Jesus Cristo Vou ficando por aqui Logo mais Às 22 horas Nós voltamos novamente Mais um encontro profético E oração Da noite Faço votos De paz E prosperidade Para você E para toda a sua casa Quando receber A notícia De alegria Espalha para todo mundo Coloca nas redes sociais E me marca Que bom A sua vitória E a minha também Eu quero profetizar Que está vindo E ter testemunho lindo Por aí Que Deus te abençoe Paz Se não é inscrito no canal Aproveita Se inscreva aqui embaixo Tá bom Ativa o sininho Marca a opção todos Não esqueça de deixar O teu gostei Deus abençoe